Envolvidos num só pensamento, na vibração mais sublime que possa existir no nosso coração, de amor, de paz, elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Criador, bondoso, por excelência, justo, e que nos envolve a todos, com a sua misericórdia, com a sua bondade, com a sua justiça, e recorremos a Ti, Senhor, neste momento de prece, para buscar junto de Ti a paz em nossos corações, a alegria para os nossos lares, onde nos encontramos nesse momento de afastamento social, mas estamos nessa primeira sociedade chamada família, envolvidos com nossos afetos, buscando aqui, dentro do nosso lar, em harmonia de pensamentos com os amigos que estamos conectados, te agradecer, Pai, por essa existência, por mais essa oportunidade de redenção, de resgates, de algum débito que tenhamos ainda das nossas vidas passadas, mas que temos a certeza do Teu amor, da Tua misericórdia, que juntos vamos conseguir vencer todas. Que a Tua paz, Senhor, nos envolva neste momento e se estenda a toda a humanidade. Que assim seja. Então, meus queridos, hoje nós temos o tema escolhido, que nos foi proposto para a gente conversar um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, que vem falar assim, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. É um dos trechos, né, do Sermão do Monte e das Bem-aventuranças, já conhecido de todos nós, conhecidos principalmente de todos os cristãos, e que trata de uma promessa de Jesus, de que a terra, né, será herdada por esses, por aqueles que são brandos e que são pacíficos. Diz o texto de São Mateus exatamente isso. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos, não matareis, e qualquer que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que qualquer que se encolherizar contra o seu irmão, merecerá ser condenado pelo julgamento. Aquele que disser a seu irmão raca, né, que é uma palavra de desprezo, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da doçura, da paciência, uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e toda a expressão descortês com respeito ao semelhante. Bastaria que a gente compreendesse apenas esse parágrafo, né, porque todos os demais itens desse capítulo, eles vêm nos falar, né, as instruções dos espíritos da necessidade da afabilidade, da doçura, da paciência que precisamos ter para conosco e para com o próximo, para que evitemos a cólera, que é um resultado apenas do nosso orgulho. Porque tudo isso que hoje a gente está passando na humanidade são reflexos da nossa desconsideração desses ensinamentos de Jesus. Por isso que é tão atual, né, esses ensinamentos que a gente precisa, a gente precisava mesmo desse tempo de recolhimento, de reflexão, para analisar como que está essa nossa visão diante do que vem ocorrendo com a humanidade, né, com o nosso planeta. Nós, espíritas, já vemos há algum tempo, né, entendendo, buscando compreender que isso tudo que vem acontecendo faz parte desse momento de transição planetária, onde nós estamos atravessando uma fase do nosso planeta, né, procurando sair de um momento de dor, de sofrimento, de provas, de expiações, para ingressar num momento de regeneração do nosso mundo. Isso, para nós, já é um assunto que vem sendo discutido a longa data. Mas, como que a gente está vendo isso, né? De repente, nós fomos pegos assim, meio que de supetão por esse vírus, porque a gente não imaginava que chegasse assim, né, de uma forma. E quando a gente começa a analisar a história, a gente vê que a gente já passou por vários momentos como esse, né, até outro dia eu estava assistindo uma live, outro dia não, ontem, uma live do Aroudo, que ele fez uma lembrança de uma carta que Kardec escreveu, que está registrado lá na Revista Espírita, em julho de 1867, que falava justamente de uma epidemia que acontecia numa ilha chamada Maurícia, né, e que é muito interessante, depois, se vocês quiserem buscar, né, essa carta para ver, como ela tem muitas coisas parecidas com o que a gente vive agora. Inclusive, uma das coisas que me chamou a atenção é sobre os negociantes da época, que surgiu lá um medicamento, né, que estaria dando um conforto maior, uma espécie de... como se fosse um paliativo, né, para as pessoas que estavam sofrendo com aquela peste, porque na época não se tinha uma forma... como é que é? uma forma de chamar essas viroses, porque não se tinha muito conhecimento, né, se chamavam de peste. Então, essa peste que ocorreu nessa ilha, muito parecido com esse vírus que a gente está vivendo hoje. E uma das coisas que eles falam ali é que os negociantes já se aproveitavam disso, né, colocavam o preço desse medicamento lá nas alturas, e que já estava faltando no comércio, que as pessoas estavam se desesperando. E nessa carta, nessa troca de cartas com um dos espíritas que viviam nessa ilha, ele já dizia, não, não é bem assim, né, as pessoas exageram, eu mesmo estou com esse vírus, né, estou com essa peste, com essa virose, e sei que eu vou, logo, daqui a pouco, eu já vou estar em contato com o senhor, mais do plano espiritual. E isso chamou a atenção de Kardec, né, dessa tranquilidade com que ele relatava esse fato. E mostrando que realmente como a doutrina espírita fez diferença para ele. Porque ele estava, embora, né, consciente de que nós precisamos ter esse cuidado com o nosso corpo físico, ele estava muito tranquilo com relação à morte que estaria próxima, né, dele, principalmente nesse caso, que lá, hoje a gente tem bastante recurso da medicina, mas imagina nessa época. Então ele estava muito tranquilo com relação a isso. E Kardec falava, então, que o verdadeiro espírita deveria seguir esse modelo, esse exemplo, né, de que precisa estar preparado a qualquer momento da sua existência para essa possível desencarne, né, essa possível mudança de plano material, o plano espiritual. Porque essa é a nossa realidade, né, a morte, ela acontece de qualquer forma, ou individualmente, ou coletivamente. O que nos causa esse espanto, né, muitas vezes esse alvoroço, é de que, nessa quantidade absurda, né, de pessoas desencarnando assim, de uma forma muito abrupta, né, e muitas pessoas. Então isso também fez parte das questões que Kardec levantou junto à espiritualidade quando tratou no capítulo das leis morais a lei da destruição. E lá na questão 737, ele pergunta aos espíritos superiores que qual é o fim, né, com que fim Deus fere a humanidade por meio desses flagelos destruidores. E aí os espíritos dão aquela resposta, respostas que muitos de nós já conhecemos, né, que é para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a ser a destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. E aí ele discorre sobre isso, né, sobre essa necessidade de que, tempos em tempos, é preciso que isso ocorra para que a humanidade tenha esse, consiga progredir mais depressa. E aí Kardec vem com a outra pergunta, mas será que Deus não poderia ter outros meios de fazer a humanidade progredir sem ser por esses flagelos? E aí ele responde, Claro, sim, teria e sempre faz, né? Pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o homem poderia se aproveitar desses meios, mas muitas vezes não aproveita. necessário, portanto, se torna que seja castigado. E aí vem a coisa forte, né? Necessário, portanto, que se torna é que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. E Kardec coloca uma outra pergunta em cima dessa. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso, né? Tanto sucumbe ali o orgulho, o orgulhoso, como o humilde. Seria justo isso, então? Kardec pergunta. Os espíritos respondem que durante a vida o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, ele pensa depois da morte. Olha que interessante. Enquanto a gente está aqui, nessa vida material, tudo gira em torno do nosso bem-estar físico. Muitas vezes até mesmo as pessoas mais espiritualizadas, né? Os espiritualistas, nós os espíritas, a gente tem todo esse conhecimento que a nossa verdadeira vida é a espiritual, mas ainda assim, num momento como esse, a gente tem essa preocupação com o nosso bem-estar físico. Isso faz parte desse nosso processo evolutivo, porque uma que nós necessitamos, né? É... Estar reencarnados. E isso faz parte também do nosso instinto de conservação, desse cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo físico, mesmo porque nós precisamos, né? Desse momento da nossa reencarnação. E aí, só que ele diz assim, ora, conforme foi dito, a vida do corpo, bem pouca coisa é com relação à vida do espírito. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representa um ensino que se vos dá e vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Ele dá um exemplo ainda, né? Esses, os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Ou seja, o objetivo de Deus, o principal objetivo, né? O principal preocupação de Deus é conosco como espíritos. Isso é o que é o mais importante. E aí, ele dá esse exemplo aqui, ó. Por ocasião das grandes calamidades que diziam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército de soldados. Durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com os seus soldados do que com os uniformes deles. É uma analogia perfeita, né? Que a gente faz. Deus está mais preocupado conosco enquanto espíritos com o que a gente está levando, né? Dessa nossa existência tão curtinha. O que é, né? Um tempo na nossa vida com relação à nossa eternidade. Então, a preocupação maior é o que a gente está levando de experiência dessa nossa vida curtinha para a nossa verdadeira vida espiritual. Então, essa forma tão estreita da gente ver a vida é que nos causa esse sofrimento, essa agonia. E aí Kardec faz mais uma pergunta. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de ser vítimas, né? Aí os espíritos respondem. Se considerasses a vida qual ela é e quão pouca coisa representa em relação ao infinito, menos importância lidarias. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos se souberem suportá-los sem murmurar. Então, aqui vem dois pontos muito importantes, né? Que a doutrina espírita vem nos elucidar, mas é necessário que tenhamos confiança nisso. É necessário que tenhamos fé. Uma delas, quando ele fala, né? Que se a gente suportar nessa existência as nossas dificuldades com resignação, né? Com confiança em Deus, o que nos reserva na vida futura é muito melhor. Só que nós precisamos acreditar nessa vida futura. E é essa que é a questão. Sabemos que tudo que acontece no mundo, principalmente nós, né? cristãos, aqueles que creem, né? Na bondade de Deus, tudo que acontece no mundo está sob o seu controle, né? Está sob a sua... os seus cuidados, a sua providência. Mas aí a gente pergunta, né? Até as coisas negativas, até as maldades, até as guerras, tudo isso é estar sob a vontade de Deus? Não. Nem tudo, né? Porque Deus é amor. E o que ele quer para nós é a felicidade. Tudo que acontece de negativo, de mal na terra, de ruim, é só resultado daquilo que a gente faz com o nosso livre-arbítrio. Então, Deus nos proporciona todas as oportunidades, por isso que ele disse lá no começo, não precisaríamos passar pelo sofrimento para que a gente acordasse e despertasse. A gente não precisava estar passando por esse momento agora, né? De estar isolado nas nossas casas para refletir sobre essa situação no mundo. Nós poderíamos estar atravessando tudo isso se a gente soubesse aproveitar esse nosso momento praticando a lei maior que é a lei de amor. mas a gente ainda não compreendeu isso. Embora Jesus já tenha vindo há dois mil anos atrás nos trazer essa lição que precisávamos ser humildes, brandos, pacíficos, puros, como uma criança, para que a gente pudesse herdar a terra. Então, nós temos essa promessa de Deus, essa promessa de Jesus de que a terra será habitada no futuro. Essa mesma planeta que a gente está aguardando essa regeneração, esse mundo melhor, esse mundo feliz, ela será habitada somente por esses espíritos que são puros, que são pacíficos, que são humildes, que são brandos. E é esse o nosso grande objetivo, de alcançar essa pureza verdadeira. Talvez por isso nos foi proposto agora esse momento de reflexão em família. Então, quando a gente olha lá fora e só observa as coisas ruins, as coisas negativas, e o pior, a gente evidencia isso através dos nossos compartilhamentos, principalmente na rede social, aumentando ainda a preocupação do próximo com relação a isso tudo, nós não estamos contribuindo para que essa paz se instale em nosso planeta. Por isso que eu trouxe aqui para a gente refletir juntos, uma oração, uma prece, que ela é muito conhecida, e que o seu autor é um dos espíritos, um dos discípulos de Jesus, que vivenciaram esse momento de exemplificar o que significa se tornar puro, se tornar humilde, poder viver o seu evangelho da maneira mais simples, mais clara, como foi Francisco de Assis, que ele mesmo, na sua existência, ele conseguiu deixar de lado aqueles seus interesses materiais, se dedicando totalmente à vida simples, à vida humilde, em prol dos necessitados. Então, quando ele escreveu, quando ele fez essa prece, e inicia ela dizendo assim, Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz, ele já traz de início aqui uma reflexão para que a gente se pergunte, perguntemos a nós mesmos, será que nós somos um instrumento de paz? Será que a gente já consegue ser esse instrumento? Será que na nossa presença as pessoas elas sentem-se mais tranquilas, animadas ou felizes? Olha só, quando a gente começa uma prece dessa, às vezes a gente fala as palavras assim tão automaticamente que a gente não para para refletir. E é muito interessante que ele traz um exemplo aqui até engraçado, o autor desse texto aqui que eu estou aproveitando para a gente refletir, é Richard Simonetti, esse livro aqui. E o capítulo que ele fala justamente em torno de uma oração, Richard Simonetti foi um grande trabalhador da doutrina espírita, hoje já está desencarnado, e toda a sua obra, vários livros que ele escreveu, não são obras psicografadas, não são obras mediúnicas, é um trabalho dele mesmo, mas ele fez um estudo bem minucioso da doutrina e traz exemplos para a gente bem práticos do dia a dia. E esse aqui ele fala que ele encontrou uma senhora amiga, e chegou para ela perguntando, e aí, querida, como vai, tudo bem? E ela, num momento muito bem, estamos em paz, ela afirmou feliz. E completou, dizendo assim, ah, o meu marido está viajando. E aí ele entendeu, que ela se referia que a paz no seu lar se instalou com a ausência do marido. Porque quando ele estava em casa, salve-se quem puder. É muito interessante, porque muitas vezes a gente se coloca nessa situação, nossa, será que quando eu estou fora de casa, quando eu estou viajando, será que a minha família fica mais tranquila? Então é muito interessante que é uma reflexão mesmo que a gente deve fazer. Se nós, enquanto membros da nossa família, ou no nosso ambiente de trabalho, nossa vida social, nós somos aqueles que sustentam a paz ou que promovem a agitação do ambiente. Então é bem interessante essa reflexão inicial de Francisco de Assis. Depois ele segue dizendo, onde houver o ódio, que eu semeie o amor. E traz um grande exemplo conhecido de todos, que é Gandhi, que conseguiu que o seu país fosse liberto, fosse salvo, sem derramar uma gota de sangue. Quer exemplo maior do que esse? Do que levar o amor ao invés da guerra? Mas certamente a gente está bem distanciado ainda dessas realizações que ele fez. Nós estamos buscando nos nossos progressos, nos nossos intentos nos tornar pessoas pacíficas, que promovam a paz. Mas, se a gente não consegue fazer coisas da grandeza que Gandhi fez, nas pequenas coisas do dia a dia, nós conseguimos sim trocar o ódio pela paz, o ódio pelo amor. Aí ele traz um outro exemplo que a gente poderia fazer, a tal da profilaxia dos contrários. Quando alguém chega para a gente com uma ideia equivocada, ou angustiado, ou nervoso, agitado, com relação a outra pessoa, com raiva mesmo naquela pessoa, a gente tentar inverter a situação. E aí ele traz o exemplo de que certa vez um funcionário de uma grande empresa, conversando com um colega, estava muito injuriado, dizendo, esse meu chefe, eu acho que ele não gosta de mim. Ele já me trocou de setor várias vezes, eu acho que ele está querendo que eu peça demissão. Eu não suporto mais isso. E assim, o outro colega, sendo este semeador da paz, da harmonia, o semeador do amor ao invés do ódio, ele pega e diz assim, meu amigo, estás enganado com o nosso chefe. Que eu saiba, ele o admira muito, sabe que é eficiente e digno de confiança. Por isso que tem te encaminhado para setores onde existem problemas, existem conflitos, porque ele sabe que você pode resolvê-lo. Pronto. Foi o suficiente para mudar toda aquela perspectiva que o colega tinha com relação ao seu chefe. Bastou que ele fizesse essa intervenção pacífica para que mudasse aquela sintonia negativa. E o que é que normalmente a gente vê numa situação dessa? As pessoas apimentando ainda mais. Ao invés de tentar mudar o teor da conversa, ou até mesmo, já que a gente não tem uma informação precisa de que, ah, não, provavelmente a pessoa lá não tem nada contra você, muito pelo contrário, se a gente não tem uma informação dessa que a gente possa dar, é que a gente desvia o assunto, então. Que a gente traze de coisas mais agradáveis, tenta mudar aquele clima, mas não, o que a gente faz? A gente ainda apimenta ainda mais, né? Ah, não, deve ser mesmo. Outro dia ainda ouvi uma conversa assim, assim, a gente começa a colocar mais que a gente fala no popular, colocar lenha na fogueira. Então, essa profilaxia dos contrários, ela é infalível num momento como esse. Ela desarma a pessoa naquele intento dela. A outra frase dessa oração diz assim, o perdão onde haja a injúria. Chega uma esposa muito sofredora e diz, ai, o meu marido me abandonou por outra mulher, eu não me conformo, eu não perdoo, a vida ficou muito complicada, não tem mais graça, eu estou muito infeliz, e aquela tristeza, né? Que a gente sabe que é um caso muito comum no dia a dia, ser traído, ser abandonado, das situações que mais se guarda rancor no mundo são essas, né? Esses desfazimentos de laços familiares, principalmente conjugais, muita traição, então isso, as pessoas acabam guardando aquela mágoa no seu coração e, diz alguns estudiosos do texto evangélico que perdoar significa se desligar, tentar se desligar daquilo, daquela dor, daquele sofrimento, daquela mágoa, porque é como se a gente, quando carregasse essa mágoa, né? Esse rancor, é como se tivesse um espinho travado no nosso peito e cada vez que a gente toque no assunto, né? Rememore aquele momento, é como se espetasse ainda mais e nos ferisse ainda mais. E quando a gente se desliga disso através do perdão, né? é como se a gente fosse arrancando aquele espinho. Tem uma frase muito famosa, né? De Shakespeare, que diz que quando a gente guarda rancor, guarda mágoa de outra pessoa que nos prejudicou, nos enganou, nos feriu, é como se a gente estivesse tomando veneno, né? Esperando que o outro morresse. Isso é tão claro porque a gente vê nos dias de hoje quantas pessoas atravessam, né? Doenças graves, principalmente cardíacas mesmo, pela falta do perdão, por não conseguir esquecer a mágoa, né? Que tenha sofrido. Então, ter a capacidade de levar o perdão, De proporcionar que a outra pessoa abra seu coração, né? Se liberte dessa mágoa, desse rancor, deve ser uma das maiores virtudes, né? Que a pessoa pode ter, que ela conseguir fazer com que o outro abra sua mente para isso, para o perdão. Porque, às vezes, a pessoa está cega mesmo, né? Então, ser um semeador do perdão é uma coisa muito, deve ser muito divino, né? Muito lindo. Fé onde haja dúvida. Tem um outro exemplo aqui, muito legal. No atendimento fraterno no centro espírita, a voluntária consolava a sofrida mulher, cujo filho falecera vitimado por mal súbito. Então, nas casas espíritas, a gente tem o serviço de atendimento fraterno, né? Que é uma conversa, um diálogo com as pessoas que chegam com algum problema, com alguma preocupação, às vezes, com alguma dúvida. Então, nesse caso aqui, era uma senhora que estava sofrendo muito que tinha acabado de perder o filho. e aí, aquela irmã, né? Que a gente pensa, ah, por acaso, ela encontrou essa irmã para atender. Nada é por acaso, né? Desde o momento que a gente sai do nosso lar com aquela intenção de buscar ajuda, a espiritualidade já está trabalhando, né? Até para encontrar aquela pessoa que vai te atender para poder inspirar com as boas palavras e esse é um caso típico assim. O que essa irmã disse, né? essa atendente? Confie em Deus, minha irmã. Considere que nada ocorre sem o seu consentimento. Quando manifestamos submissão à sua vontade, tudo fica mais fácil. Mas aquela mulher não se conformava. Ela dizia, você fala assim porque não sabe o que é perder um filho na flor da idade. Ele era estudante de medicina, tinha um futuro brilhante. Alguém que resumia as minhas mais caras esperanças. Não dá para aceitar eu não me conformo. E aquela mulher desesperada. Então, aquela irmã atendente muito inspirada, né? E ainda tinha uma experiência muito parecida. Porque quando a gente quer dar um conselho para alguém, é muito mais fácil quando a gente tem uma experiência, né? Quando a gente viveu aquilo, é como se a gente tivesse mais subsídios para poder ajudar aquela pessoa. E olha só o que ela diz. Eu sei sim, minha amiga. Eu passei por uma experiência semelhante. Eu perdi meus dois filhos que faleceram no acidente. Mas a certeza de que apenas transferiram residência para além túmulo é o meu alento. Eu sei também que os nossos amados sofrem muito com a nossa inconformação e que ficam felizes quando cultuamos a sua memória exercitando a coragem e o bom ânimo. O consolo é maior em saber que eles estão por perto. E aí a mulher ficou assim, né? Curiosa. E já bateu aquela coisa, aquela curiosidade. Nossa! Você costuma sentir a presença deles com frequência? Aí ela diz, sim, frequentemente eu sinto a presença deles. E aí vem aquela curiosidade, né? Comum a muitas pessoas que frequentam as casas espíritas que querem saber, né? Ah, quer saber notícias dos seus entes amados que já partiram e muitas delas saem meio desanimadas porque não tem a resposta imediata que esperam, né? E aí ela dá essa resposta, sim, sempre acontece de eu sentir a presença deles quando eu me disponho a servir. Resumindo, né? Explicando o que é que ela quis dizer com essa frase. Quando nos dispomos a sair daquele pensamento negativo, aquela mesmice, né? De que Deus é injusto, de que meu filho foi embora, de que eu perdi o meu filho e volto a minha mente, o meu pensamento para outras coisas, para servir, para ser útil em qualquer situação, em qualquer campo da vida que eu abro a minha mente para auxiliar de alguma forma, eu abro também a conexão com as coisas boas. E nesse momento, eu posso abrir a conexão com a espiritualidade. Inclusive, poder visitar os nossos entes amados num momento de sonho, por exemplo. Mas, quando a gente fica muito preso a esses pensamentos de desespero, de falta de confiança, de negatividade, é como se eu bloqueasse todas essas possibilidades. Então, aqui, continua a conversa e ela vai explicando. Na medida que ela foi conhecendo a doutrina de Jesus, a doutrina espírita, as possibilidades que se tinha de auxiliar ela mesma e ao próximo, a sua mente começou a ficar mais liberta, o seu coração começou a ficar mais leve. e aí foi possível essa sintonia vibratória se elevar ao ponto de poder receber informações sobre a vida espiritual dos seus filhos. Nem sempre isso é possível porque depende muito das condições que esses espíritos se encontram no plano espiritual. Mas, o conforto, o consolo que a gente vai adquirindo com esses conhecimentos, com essa possibilidade de servir, vai nos aliviando tanto que naturalmente as coisas vão acontecendo. Então, aquele que consegue semear essa fé no coração de alguém é uma pessoa iluminada também. Está fazendo exatamente o que Jesus nos propõe. Ser brando, ser pacífico, ser otimista, falar da bondade de Deus, da justiça, de que a vida continua após a morte. Existe coisa mais consoladora que saber que a morte é só uma passagem para a nossa verdadeira vida e só conhecendo mesmo como isso se processa através dos estudos, através do próprio evangelho, que são, que é tão, trazem ensinamentos tão claros sobre isso, é que a gente vai adquirir essa certeza, essa fé. Esperança, onde haja desespero, no mesmo sentido, muitas vezes a gente acha que levar esperança para a pessoa, para alguém, é através de uma conversa. Muitas vezes, sim, através de uma conversa. Mas, às vezes, o desespero daquela pessoa também é com relação à necessidade material. É um exemplo que ele dá aqui, o favelado reclamando que não tem mais ânimo para a vida porque ele não tem como alimentar, alimentar-se, alimentar a sua própria família, desempregado, os filhos passando fome. Então, chega uma pessoa dessa para nós e a gente vai, não, meu filho, vem aqui, nós vamos estudar, que você vai se consolar, você vai conhecer como tudo isso se processa, você vai entender que nesta encarnação você escolheu passar por isso, tal, tal. Não seria o momento. A esperança que eu preciso levar para a pessoa naquela hora é estendendo a mão. Venha, meu amigo, que juntos nós vamos encontrar uma saída. Nesse momento, eu trouxe alimentos para te, para suprir essa necessidade material momentânea, inicial agora que você está precisando. Mas nós vamos juntos tentar encontrar uma solução. Mas, acima de tudo, confiar que somente conseguiremos isso com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus, né? Jesus, através da nossa, da nossa perseverança e buscando também o auxílio. às vezes a gente tem um conhecido que tem alguns contatos, que tenha conhecimento de que precisa de um emprego em algum lugar, né? A gente pode levar essa esperança de várias formas às pessoas. É claro que chegando uma pessoa na casa espírita, nem sempre a gente vai ter aquele atendimento imediato, né? A gente não vai conseguir um emprego para a pessoa naquele dia, mas a gente vai dar essa esperança para ela, de que se ela confiar em Deus, confiar na ajuda de Deus e colocar em prática, colocar em ação essa sua vontade, ela vai conseguir. Luz onde haja escuridão. Diz o doente, ó meu Deus, como é triste a solidão do leito sem amigos, sem familiares. É tudo tão sombrio, tão triste, mas um semeador de luz vai dizer, eu vim aqui lhe fazer companhia e dizer que você não está só. Busquemos juntos as claridades do evangelho, o consolo das lições de Jesus, a luz da oração. Alegria onde haja tristeza. Isso é muito interessante, né? Porque ele traz um exemplo aqui de umas pessoas que, não obstante a aprovação que passam nessa vida terrena, são pessoas que normalmente, geralmente, nos trazem alegria. Se a gente observar, essas pessoas que fazem a gente rir, muitas vezes até nas redes sociais, nos programas de televisão, que são pessoas engraçadas por natureza, às vezes na sua aparência física que não são belas, não tem aquela beleza que a sociedade impõe, são pessoas no seu aspecto físico que são engraçadas e muitas delas com deficiência física, inclusive. Aí ele traz um exemplo aqui do nosso meio espírita do Jerônimo Mendonça. Para quem não conhece, ele é do tempo de Chico Xavier, um pouco mais mais para frente. E ele era um moço até os 18 anos, muito formoso, a sua beleza física, mas a partir dessa idade ele teve uma doença muito grave, que ele começou a ficar imobilizado, ele foi perdendo o movimento dos pés, das mãos, e no final da sua vida ainda ele ficou cego. mas ele tendo esse conhecimento do Evangelho de Jesus, toda essa questão da nossa existência, da reencarnação, conheceu o trabalho do Chico Xavier e aquilo muito o consolou e ele usou isso para estimular as outras pessoas. Então, mesmo naquela sua condição de problema físico tão grave, ele não se abateu e ainda ele estimulava outras pessoas. Ele viajava, consolava, ele fazia palestras numa cama. Ele tinha, como ele não podia, não tinha nenhum movimento, eles levavam ele numa cama e faziam palestra. Então, Richard Simonetti coloca aqui que ele tinha dois dons maravilhosos. Um é que ele jamais se milindrava, as pessoas podiam xingar ele à vontade que aquilo para ele não fazia diferença, ele não se milindrava. E o outro é que ele sempre ria das próprias limitações. Ele achava engraçadas as coisas que ele não conseguia fazer. E uma coisa que ele dizia que o maior desejo dele era um dia ele poder sentar, poder falar, mais tranquilo. E ele conta uma história muito engraçada que ele, ainda quando ele enxergava, ele já estava com a dificuldade de movimento. mas ele enxergava e ele foi a um cinema e como não tinha lugar para ele se sentar, aquela cama dele ficou no corredor. E aí, quando escureceu que iniciou o filme, entra uma moça toda apressada na sala de cinema e acaba tropeçando nele. E a moça já começa a xingar, e ela começa a dizer que diabos de aleijado, se eu vou na praça ele está lá, se eu vou a uma festa ele também está lá, se eu vou no campo de futebol lá está o aleijado. Até no cinema esse enxerido consegue me enxergar, me persegue? E aí, ele dá aquela gargalhada e fala, pois é, também pudera, minha filha, você não para em casa. Então, as pessoas até que conviviam com ele, diziam assim, o espiritismo deve ser espantosamente belo e estimulante, sustentando nesse homem tão grande disposição para enfrentar a diversidade com otimismo e bom humor. E é assim mesmo, quando nos dispomos a seguir firmes e confiantes em Deus, não obstante as dores e atribulações, influenciamos irresistivelmente as pessoas que nos rodeiam, tanto quanto os descrentes e revoltados semeiam a descrença e a revolta. E é assim, meus irmãos, é dando o que recebemos, é perdoando o que somos perdoados e é morrendo que nascemos para a vida eterna. porque é preciso matar o homem velho eivado de paixões para que nasça o homem novo a que se referia o apóstolo Paulo, um ser especial que tem no evangelho seu guia, o seu alento, a sua felicidade. é assim que nasceremos para a vida eterna, isto é, nos livaremos das reencarnações expiatórias, habilitando-nos aos planos mais altos do infinito, onde há vida em plenitude e sem acesso para a morte. Existe coisa mais consoladora do que isso, porque essa certeza de que se nós passarmos essas dificuldades confiantes, Deus nos reserva algo melhor na frente? Eu sempre digo que eu prefiro acreditar nisso do que não acreditar em nada. Que Deus nos abençoe, que estejamos confiantes, que vamos sair todos desse momento crítico e vamos realmente deixar aquele homem velho para trás e vestir a roupa do homem novo. Uma boa tarde a todos, que possamos nos encontrar outras vezes e que em breve estejamos unidos, reunidos novamente na nossa casa espírita. Agora, neste momento, convido a todos para mais uma vez elevarmos os nossos pensamentos e encerrarmos esse momento de reflexão. Amado Mestre Jesus, sempre as Tuas palavras, os Teus ensinamentos adentram o nosso ser, nos enchem de otimismo, de esperança e que possamos continuar durante os dias que se seguem com todo esse otimismo e essa esperança ainda firmes dentro de nós. Precisamos, Senhor, estar sempre envolvidos no Teu amor, na Tua paz, para que consigamos transmitir aquelas pessoas que ainda não têm esperança, que não têm confiança, que veem só coisas negativas no mundo, que elas possam receber de nós esse alento, um pouco dessa confiança, dessa esperança que temos recebido através dessa doutrina, através dos Seus ensinamentos. Como diz as palavras de Francisco de Assis, que sejamos instrumentos da Tua paz, do Teu amor, levando a esperança, o consolo a todos aqueles que nos rodeiam. Fica conosco, Senhor Jesus, abençoando o nosso lar e todos os lares vizinhos, todas as famílias que neste momento dirigem a Ti um pensamento, um pedido, uma prece. Que assim seja. Tchau. Tchau. Obrigado.